Agora são exatamente 0 horas em ponto, cara, meia-noite em ponto do dia, do dia 13 de janeiro, segunda-feira, meu irmão E a gente já tá entrando aqui pra gente tentar pegar a incubadora, e agora eu quero ver quem que vai falar como você é o primeiro a pegar, né, mano Meia-noite e... ainda não é nem meia-noite 1, cara, tá aqui, ó, grafiteiros, mano, chegou no Free Fire E nós já vamos, não vamos nem ver os outros banners, mano, a gente já vai diretão aqui, então já deixa um like aí Eu tô com alguns projetos aqui, cara, esse clipe tá da hora, se liga, se liga, se liga Malu, que do céu, esse clipe... Caraca, meu bom, essa skin tá muito da hora E pra gente tentar pegar aqui, ó, só, 5 pedrinhas, 18 vouchers Mano, só se a Garena trolar muito pra eu não conseguir pegar essa skin, né Então já vamos começar já de cara aqui, ó, 5 vouchers logo, já de cara, mano Bora, 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 vamo, 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 vamo Nossa senha, não Não Não, Garena, desgraçada, me deu ouro Vamo mais 5, tem mais 5, tem mais 2 de 5, né, essa e mais 1 Vai, Garena, vai, Garena, vai, vai, ajuda, 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 um projeto Não, não, tem um projeto, não Ai, meu Deus do céu Eita, nóis, não veio, mano Caraca, ozão Pra que esses cartão, mano, eu já tenho um tanto disso aqui Vai, vai, mais 5, cara Mais 5, mais 5, mais 5 Cara, se vier nessa aqui, explode o like aí, doidoão Explode o like, dá muito like nesse vídeo, galera Vamo lá Vai, vai, vou, 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 vou Agora são exatamente meia-noite e dois E, 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 não veio Ai, meu Deus do céu, até comida de pet, mano Ah, Garena, ladrona Tem mais 3 Agora vai de 1 em 1 Bora lá, mais 1 Mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1 Cadê? Eu nem sei onde é que tá pulando esse trem Não, volta Eita, mais 1 Cara, não acredito, bicho Não vai vir nenhum projeto Mano, tem 3 projetos nessa roleta aqui, velho Veio ouro, cara Tem 3, ó Um aqui, outro aqui e outro aqui, mano Não veio 1 sequer, cara 19 vouchers, cara Mais 1, a última Será que eu tenho que colocar diamante, mano Pra pegar esse trem? Caraca, meu bom A Garena é muito ladrona, velho Mas que porra é essa? 19 vouchers, velho E não veio nem um vinho, cara Nem uma pedra e nenhum projeto, mano Salve, galera Rapidinho aqui, mano Invadindo aqui o vídeo O começo do vídeo Pra avisar que eu consegui sim pegar Tá, talvez você vai assistir o vídeo aí Vai ver que eu não peguei e tal Mas assiste o vídeo até o final Que tem uma surpresinha no vídeo aí Na hora que eu consegui pegar Eu tô terminando de editar aqui, ó E aqui tá mostrando aqui, ó Parabéns, ó Viu? Eu consegui sim pegar, mano Viu? Eu consegui pegar Então, assiste o vídeo todo aí Pra você saber Mano, agora assiste o vídeo Pra você ver qual foi a skin que eu peguei Beleza? Mas vamos ver aqui Como que estão essas skins, cara Eu já gravei um vídeo Mostrando ela em outro servidor, né? Mas já que não veio Vamos mostrar aqui pra vocês Olha só A primeira skin é essa aqui Que é o pacote grafiteiro venenoso Olha só, mano Ela é muito bonita, cara Olha aí o cabelo, mano Que da hora Deixa eu ver se tá no ultra aqui, mano Deixa eu colocar aqui tudo no ultra aqui Viu em sombra aqui Pra ficar mais bonita Deixa vocês verem, ó Olha o cabelo, mano Que da hora Aí a máscara aqui, ó Esse holograma aí na frente Não quer aqui, ó Segurança em primeiro lugar Não se esqueça a sua máscara Olha aí, mano Que da hora Aí vem aqui, ó A jaqueta Essa jaqueta, mano Tá muito bacana Olha lá, ó Grafiteiro venenoso Aqui é só nas tags Olha só Um símbolozinho aqui, ó No peito aqui, ó Que da hora, mano Essa jaqueta tá muito bonita, velho A calça, então, mano Olha aí a calça também, ó Com uns sprays aqui do lado Proteção aqui no joelho Aqui atrás, olha lá Um rolinho Um pincel, mano Que da hora E o sapato, então Nem se fala, mano Que tênis da hora, né E a feminina também tá bacana A feminina é a grafiteira venenosa Se liga só, mano Olha o penteado da... Não Essa cor no cabelo não é natural Não Não, a gente não tinge Sim, somos grafiteiros Quer dizer que essa cor aqui, ó Do cabelo dela, mano É só respingo de tinta, mano De grafitagem, ó Olha aí, mano Que legal A máscara, né É só pra garantir que o filtro É só garantir que o filtro da máscara está limpo Que dá nada, olha aí Dá nada, olha, mano Que da hora A camisa Ó A calça Show de bola E o pulmãozinho, olha E o sapato, mano Esses sapatos, velho O tênis e o sapato Tanto da masculina quanto da feminina Eu achei muito da hora A segunda é o grafiteiro tóxico Olha que da hora também, mano Show de bola O cabelo, mano Esses cabelos que são muito loucos, velho Desde da outra incubadora, né Da outra incubadora não Foi... Eu não lembro O último cabelo que eu peguei aqui Da skin também foi muito bacana Não lembro qual foi a skin, velho De diamante royale Que tem o cabelo, não A skin que eu peguei lá, mano Que tem um cabelinho bem bacana Aquele cabelo eu achei bacana Depois eu vou mostrar pra vocês Olha aí, velho Que da hora A jaqueta também A jaqueta é a mesma coisa Aqui é só nas tags Segurança em primeiro lugar Aqui repete os nomes, né, mano Olha aí A calça, o que que tá escrito? Eu tenho os pincéis E o sprays podem começar a atingir Pera aí, mano Agora não Olha só, cara Que da hora Rolinho E o tênis também, ó O tênis só muda os detalhes das cores Mas é bem da hora A segunda também feminina Bem bacana também Não preciso mostrar agora todas, não Olha, mano Tem uma carinha aqui atrás No bumbum dela Na primeira aqui também tem? Não, na primeira é só tinta, ó Porque tem uma carinha Na masculina É uma cara Com um rosto Que de um panda Aqui na parte traseira Aqui é uma caveira E na última Que é o pacote Grafiteira Incendiary Lá atrás, ó É tipo uma caveira também Pegando fogo Os tênis Bem da hora também, ó A proteção Os cabelos, mano E esses cabelos Eu acho muito da hora Eu vou tentar pegar Essa aqui, mano Depois eu vou ver Se eu consigo aí Um diamante E vou entrar aqui, mano Eu vou tentar pegar Essa skin, velho Eu vou tentar Aqui a feminina A feminina aqui, ó Que já é o símbolo Aqui atrás, ó Olha essa tatuagem aqui, mano Que da hora A bota também, ó O de bola, galera É, galera Não deu Depois eu vou tentar Pôr um diamante ali Pra gente ver se a gente consegue Olha lá, mano Em janeiro aqui, ó Lembrando aqui, né Os eventos que tem A partir do dia 13 de janeiro Começou, né Foi ontem Dia 18 A gente vai começar A pegar isso aqui No e-mail do jogo E a partir do dia 18 Que a gente vai fazer a troca, né Do dia 16 É o quadro do desejo Ainda não sei como é que funciona Ah, agora já tem aqui Eu já tenho aqui Pra você coletar Já apareceu aqui Já vou coletar minhas 10 bolinhas Faça login 1, 2, 3 dias No total de 40 40 bolinhas, né 40 bolas festivas Com o fim dos 3 dias de login Tá Calendário aqui O calendário Vamos ver aqui no evento Se tem alguma coisa Grafiteiros na área Olha, mano Aqui, ó A ricarda Ah, velho Vai dar bacana Olha aí Bem-vindo ao circo Show de circo Incrível já produzido Por favor, não se assuste Alguém pode se machucar É parte de diversão Então, esse evento de recarga Já tá aqui também Ó, essa mochila Incubador portátil Essa mochila eu já tenho, mano Que pena Não vai dar Incubador portátil Eu já tenho ela Então não vai adiantar Muita coisa Vou pegar a de 500 dígb Vou fazer a de 300 Só e tentar pegar, mano Aqui, Júlio, sua sorte Aqui não mudou nada Vou mostrar pra vocês Que eu já tenho aquela mochila Deixa eu ver aqui Se for os cartões que eu ganhei Aqui, ó As bolinhas, né 13 cartão level 4 Mas pra que que eu quero Tanto cartão A gente devia dar um jeito Da gente trocar essas coisas, né Deixa eu voltar aqui E mostrar aqui pra vocês É no cofre mesmo Aqui, ó Aquela mochila Não, não é no cofre Essa mochila Tinha que ir pra dentro do cofre, mano Não pra coleção Vem, é o que eu acho, né Que é a incubadora portátil Aqui, ó Incubadora portátil Eu já tenho ela, galera Eu ganhei ela Eu ganhei ela Não lembro que foi o evento Mas é isso aí, galera Então Não deu Vai ficar pro próximo vídeo É mentira Bem, galera Eu falei que ia deixar Pro próximo vídeo Tentar depois de novo Tentar fazer E tentar pegar, né Mas eu fiz uma recarga Aqui de 300 diamantes Até pra conseguir Aquele paraquedas E o voucher da incubadora E vou tentar de novo, cara Será que eu vou conseguir Pegar agora? Quer dizer Falta, falta eu recuperar Aqui o voucher Pera aí Deixa eu vir aqui Onde que é Aqui Aqui é evento de recarga Vou coletar aqui o voucher Que eu peguei E o paraquedas Já vou até equipar ele aqui Belezinha Agora eu vou lá Com esse voucher E vou tentar pegar aqui, mano Eu só preciso de um projeto Só um projeto Tem três aqui, mano Pô, Garena Quebra esse galho, Garena Quebra esse galho Vamos tentar bugar aqui, ó Clica, clica, clica nesse aqui Vamos clicar, clicar nesse Clicar e clicar nesse E agora vai Vamos lá Um projeto Um projeto Só um projeto Só um projeto Aí, para Fumida de pet Garena desgramada Ô, Garena Vamos ver aqui, ó Cinco Seis vezes cinco Trinta Dá trezentos Então vamos aqui Vamos gerar mais uma de cinco Ai, meu Deus do céu Lá vai meus dimas Lá vai meus dimas Ai, meus dimas indo embora Ai, meus dimas Cadê? Eu não sei nem onde é que tá Aí, um projeto Ganhamos Pegamos a primeira Uhul Deixa like aí, galera Pelo menos a primeira Pelo menos uma a gente pegou Mano, não precisa de mais não Só uma já tá top demais, galera Vamos lá Vamos pegar ela Uhul Deixa muito like, galera Deixa muito like Tá aqui ela Vamos pegar aqui o pacote Grafiteiro Vê dentro do doce Vamos trocar Aí Aí, meu filho Beleza Tome Tome Tá aí, ó Primeiro Eu acho que eu fui o primeiro Agora são exatamente meia-noite E dez Não é possível que alguém pegou primeiro que eu, mano Não é possível Não é possível Tá aí Prontinho Prontinho Já tá equipado E tá aí, galera Se liga só, maluco Olha só que da hora, velho Que da hora, mano E agora eu vou partir pra live, galera Vou fazer a live lá Vai lá no canal secundário Que eu vou entrar fazendo uma live Fazer uma hora de live aqui Se você estiver vendo esse vídeo agora Corre lá no canal secundário Se inscreve lá também O link tá aí na descrição Do meu canal de gameplay E simbora Agora sim, galera Fiquem todos com Deus Fui